Você sabe o que fazer em caso de envenenamento ou intoxicação? A quem recorrer nessa hora? Quais são as primeiras medidas a serem tomadas? O que evitar? Bom, em Santa Catarina, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica, o Ciatox, é referência na área de toxicologia e tem todas essas respostas. E esse é o assunto de hoje aqui no programa Nossa Saúde. Fique com a gente! E os nossos entrevistados de hoje são Tassiana Siman, bióloga, mestre em educação e ciências e também servidora técnica do Ciatox, e Pablo Moritz, médico pneumologista e coordenador clínico do Ciatox. Prazer recebê-los aqui. Vamos começar então dizendo para as pessoas quais são os maiores perigos dentro de casa com relação à intoxicação e envenenamento. Dentro de casa, sim, duas questões importantes. Uma são os medicamentos, especialmente para crianças, porque em crianças, medicamentos mesmo em doses muito baixas podem provocar graves intoxicações. Um exemplo são os descongestionantes nasais, essas gotinhas para descongestionar o nariz podem causar casos muito graves. Aspirina também, pequenas doses podem ter grave toxicidade em crianças. Claro, para os adultos, os medicamentos em geral e os produtos para... Limpeza da casa. É, os domes sanitários que a gente chama, que são os produtos de limpeza e os produtos para matar pestes, assim, mosquitos e formigas, representam um risco também. O acesso à criança sempre deve ser um cuidado, assim, de forma bastante séria, né? Para a criança não ter acesso. O armazenamento dos medicamentos e domes sanitários deve ser feito de uma maneira bem cuidadosa para que as crianças, em geral, não tenham acesso. Mas os medicamentos, de uma forma geral, representam risco, né? Muitas vezes, para adultos, o uso de medicamentos ditos naturais pode provocar intoxicações. As pessoas acham, ah, porque é natural, não causa, mas pode. E medicamentos, em geral, sempre têm algum risco para a saúde, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria estima cerca de 40 crianças por dia, em média, né? Que são intoxicadas ou envenenadas por algum medicamento ou produto químico. E diz que esse número seria subestimado, ou seja, teria muito mais casos, né? Esse número é um número preocupante, né? Diante de tanta informação que a gente tem hoje sobre que cuidados tomar. É, a gente atende muito, assim, contato de criança com raticidas, com quiboa, com medicamentos em geral. Então, realmente, é uma coisa bem importante e que, assim, para elas representa um risco maior que para os adultos, né? E tem um número, em média, de atendimentos feitos no Ciatóx com relação a esses casos de intoxicação por medicamentos? Os nossos atendimentos vêm aumentando a cada ano. A gente superou 20 mil atendimentos no ano passado. Cada ano é mais, assim, e os principais agentes são medicamentos, animais peçonhentos e agrotóxicos. Esses são os três principais que respondem, assim, pela grande maioria dos nossos atendimentos, né? E qual seria o maior erro que as pessoas cometem na hora de atender uma pessoa que está com um quadro de intoxicação? A gente orienta a conduta tanto para as pessoas em casa, então o nosso telefone está aberto tanto para as pessoas em casa tirarem as dúvidas, para saber se aquela intoxicação é uma intoxicação significativa, se ela deve procurar um pronto atendimento ou não. Muitas vezes a gente consegue evitar a ida ao pronto atendimento resolvendo logo em casa mesmo. Esse é um dos objetivos do Ciatox. E muitas vezes a pessoa em casa não... o maior erro é não... é subestimar a importância. Quer dizer, achar que aquilo não vai causar problema e não ligar para perguntar ou não procurar ajuda para esclarecer se foi ou não alguma coisa significativa, né? Muitas vezes não é uma coisa que traga grave risco à saúde, mas muitas vezes engana, né? Como o exemplo que eu citei, uma criança colocando na boca um vidro de descongestionante nasal, ela pode, em poucas gotas, ter uma intoxicação muito grave por causa do efeito no corpo dela. Então, é sempre interessante ligar para, pelo menos, para esclarecer se é importante ou não, né? Procurar ajuda, ir a um pronto atendimento ou se dá para a gente resolver em casa, orientar em casa mesmo. Porque, muitas vezes, o primeiro impulso é a gente lembrar de alguma receita caseira. Ah, alguém ensinou isso, eu vi isso na internet. Aí você vai lá e dá uma solução caseira, passa alguma coisa que não é para passar. Então, o que mais acontece? É a pessoa fazer isso ou ela realmente busca uma ajuda profissional? A gente vê casos desse descuido aí? Não, os casos que chegam na gente, em geral, a pessoa está interessada em... Acontece, assim, de negligenciar e, alguns dias depois, evolui com complicações. Isso, assim, não é frequente, mas acontece também. O outro trabalho do Ciatox é orientar os profissionais de saúde quando já receberam o paciente. Porque as intoxicações têm muito o que se deve fazer especificamente e tem muitas coisas que a gente tem conseguido, assim, orientar para que não se faça desnecessariamente. Então, o atendimento, o tratamento, ele tem as suas especificidades e a gente orienta os profissionais de saúde para que ocorra da melhor maneira possível, né? E só para a gente orientar bem, né, as pessoas que estão nos assistindo, onde armazenar, qual seria o local ideal, né, para armazenar medicamentos para evitar que as crianças tenham acesso a esses produtos e também as questões, os produtos químicos, né? Qual seria o melhor lugar de armazenamento? Locais de difícil acesso para as crianças, armários fechados, em preferência, chaveados. Em locais mais altos, para que não haja acesso acidental a produtos de limpeza, por exemplo, né, que ficam, às vezes, embaixo da pia. Pensa, criança vai lá, criança pequena, tem acesso fácil, ou em prateleiras, ou cartelas de medicamentos num bidê, num criado mudo. Então, considerar que aquilo realmente é um risco e que, tendo criança em casa, aquilo deve estar tudo... Não subestimar a criança, né, porque ela vendo, ela vai acabar pegando. Não reutilizar as embalagens também, como usar a embalagem PET para diluir, algum saneante, algum produto de limpeza, às vezes pode confundir, né? Que não vai ter o... Sim, por exemplo, pegar uma garrafinha d'água, já vi se acontecer, e colocar um álcool ali dentro. Isso, pode acabar com o clube. Que é a água, então, isso é bem importante também, não fazer uso de outras embalagens que não a do próprio produto. O produto tem que estar bem identificado na sua embalagem original. Ótimo. A nossa equipe, ela foi até o Centro de Informação e Assistência Toxicológica, aqui em Florianópolis, e vai mostrar, então, como é que funciona o Ceatox. Dá só uma olhada. Localizado no Hospital Universitário, em Florianópolis, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina é referência em toxicologia clínica no Estado. Por aqui, o atendimento é em regime de plantão permanente, 24 horas por dia. A gente funciona sempre com profissionais médicos, farmacêuticos, estudantes, biólogos, estudantes de medicina, farmácia, biologia. E a gente, basicamente, atende via telefone e também presencial, quando é aqui dentro do HU, casos de intoxicações por medicamentos agrotóxicos, drogas de abuso, saneantes domésticos, e também acidentes por animais peçonhentos, plantas tóxicas, etc. Quem são essas pessoas que ligam? A maioria dos casos são médicos que ligam. 74% dos nossos atendimentos são ligações de médicos provenientes de hospitais, principalmente emergências ou UTIs. Tem uma porcentagem também de ligações de outros profissionais, da enfermagem, das próprias pessoas nas suas residências, ligações de postos de saúde, UPAs. O Ciatox, em Santa Catarina, é um dos 30 centros existentes no Brasil que prestam informações toxicológicas à população. A partir da situação apresentada, o plantonista aconselha as medidas que devem ser tomadas. Centro de Informação e Assistência Toxicológica, bom dia. A gente olhou a lesão aqui, não tem característica de picada por animal peçonhento, não, tá? Aí tem que investigar aí, inflamação alérgica, infecção secundária, ou até mesmo diagnóstico diferencial, tá? Desde o início de suas atividades, em 1984, o Ciatox Santa Catarina já realizou mais de 250 mil atendimentos. Os casos mais comuns são relacionados a medicamentos, seguidos pelos animais peçonhentos venenosos. Com relação aos animais, né, por exemplo, em relação às aranhas, para começar, né? Então a gente tenta manter o ambiente peridomiciliar e domiciliar bastante limpo. Isso vai diminuir a incidência de aranhas, escorpiões. Se for um lugar que tenha muitos desses animais, usar proteção na soleira das portas, mosquiteiros, telas de mosquito, às vezes até para dormir o mosquiteiro, isso é importante, tá? Caso tivesse uma intoxicação medicamentosa na residência, liga para a gente que a gente vai dizer qual é a urgência, né? E para onde tem que ir. Por exemplo, em alguns casos é necessário que vá direto ao hospital. Em alguns casos, o posto de saúde é suficiente, ou a UPA, ligar para o nosso 0800-643-5252, que a gente vai dizer a urgência, a depender do medicamento ou da substância envolvida e da quantidade também. A gente viu aí, então, a reportagem da Michele sobre o Ciatox, um centro de referência aqui em Santa Catarina, que faz esse atendimento aí de casos de intoxicação e de envenenamento. E qual seria a maior parte dos casos que vocês atendem lá nesse centro? No verão, disparados são os animais peçonhentos, né? E ao longo do ano, a gente atende muito as intoxicações por medicamentos, muitas tentativas de suicídio com medicamentos, e o uso de drogas de abuso, drogas ilícitas, que cada vez vem se tornando mais perigoso com as novas drogas sintéticas, muitas vezes em misturas, muitas vezes substâncias que ninguém nem realmente sabe o que promove, provoca, feitas em laboratório, causando quadros cada vez mais graves, em pessoas cada vez mais jovens, então isso a gente tem visto bastante. Mas de uma maneira geral, assim, é muito sazonal o nosso atendimento, aumenta muito no verão por conta dos animais peçonhentos e reduz um pouco no inverno. Os animais peçonhentos e as plantas tóxicas, a gente vai entrar em detalhes logo no segundo bloco, né? E está sendo antes disso, nós estávamos conversando antes da entrevista, e você estava contando, assim, como é que as pessoas chegam até o Ciatox. Na verdade, a maior parte, como a gente viu ali na entrevista também, 74% são ligações de profissionais da saúde. Exato. Seria isso, mas a pessoa também pode ir no Ciatox, não para ser atendida, né? É, diretamente no setor não, porque a gente não tem como fazer o atendimento ali, né, do paciente. Mas aí a gente está fazendo assessoria com a emergência. No caso, o paciente chega na emergência, a gente é chamado para fazer essa... O Ciatox acompanha. Para acompanhar, para fazer esse acompanhamento. Claro que as pessoas, se tiverem, né, uma dúvida ou querem alguma informação, tem um animal peçonhense, tem uma foto, ou querem saber, encontrou em casa, e quer levar para o Ciatox para saber se é ou não, ou quer uma informação sobre essa identificação, seja de planta ou de animal, pode levar até lá, a porta é aberta para a população, mas não no atendimento para casos, né, para casos de acidente, de intoxicação. Lembrando que as pessoas têm lá no Ciatox atendimento 24 horas, sempre tem uma equipe de plantão composta por quê? Por médicos? A equipe é multiprofissional, é composta de médico, médico 24 horas, né, bioquímicos, farmacêuticos, enfermeiros, biólogos, alguns estudantes da área da saúde também, estudantes de medicina e farmácia que nos acompanham também, e o serviço é 24 horas todos os dias do ano. Então, quer dizer, qualquer caso de intoxicação, envenenamento que aconteça em casa? Via ligação 0800, né, 0800-643-5252. A gente colocou o telefone ali na reportagem, né, e depois a gente pode também colocar aqui embaixo na sua tela, novamente o número para que as pessoas possam ligar, e aí, então, é atendido, aí, no caso, vocês conversam com a pessoa, tem todo um atendimento... É, o atendimento, esse 0800, ele é, então, para todo o estado de Santa Catarina, né, eventualmente a gente até acaba recebendo ligações de fora do estado também, acontece, e a maioria, como foi falado na reportagem, é para médico, né, médicos que estão atendendo um paciente com uma suspeita de intoxicação e querem informação sobre aquele agente. Não tem como o médico saber a enorme quantidade de agentes tóxicos que existe no mundo, né, então não tem como saber aí os efeitos que podem causar. Então, ali a gente vai ter acesso a uma base de dados internacionais que são utilizadas em outros centros de intoxicação pelo mundo, né, e no Brasil, e podemos dar essa informação com mais rapidez e segurança para o médico, né, que está atendendo tanto os sintomas, o tratamento, né, tudo que vai acontecer depois desse acidente. A gente vai fazer uma pequena pausa agora, vamos para o intervalo, e na sequência a gente volta com muito mais informações, vamos continuar falando, né, sobre o Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina e também sobre os perigos com relação a animais peçonhentos. Não sai daí, a gente volta em um instante. Estamos de volta com o Nossa Saúde, que hoje fala sobre intoxicação e envenenamento. Continuando o nosso bate-papo aqui, então, sobre animais peçonhentos, por exemplo, né, quais são os maiores perigos aqui em Santa Catarina? Então, nós temos animais peçonhentos, são aqueles animais que são considerados peçonhentos quando eles produzem uma toxina e tem um aparelho inoculador para inocular essa peçonha, que a gente chama, num outro animal. Na maioria das vezes, esse animal é a presa dele, né, mas esse veneno que ele produz, essa toxina, ela também pode ser usada na sua defesa. E aí é onde acontecem os acidentes com humanos e animais, né. Então, a gente tem serpentes, algumas espécies aqui em Santa Catarina, principalmente a bótropos jararaca, que é a cobra jararaca mais comum chamada, né. Você trouxe aqui algumas amostras aqui para a gente, né. Filhote de jararaca. Filhote de jararaca, ela pode atingir até, a bótropos jararaca mesmo, essa espécie que é bem comum aqui na nossa região, ela pode atingir no máximo 1,60m, a fêmea, né, o macho é um pouco menor. É mais comum em que região? É, ela é de área de mata, né, então a gente tem aí a nossa mata atlântica aqui bem, né, na região de Santa Catarina. Aqui a gente tem uma outra espécie. Isso, é uma outra filhotinha também, que dá para ver melhor, né, as manchinhas que são características do gênero bótropos, que é essas manchas em forma de gancho, é possível, talvez aqui não dê para ver tão bem, mas ela tem também uma foceta l'oreal na região da cabeça, que é típica dessa família, né, a família dos viperídeos, que é a da bótropos. Então a gente tem a bótropos, a bótropos jararaca, várias espécies aqui, a bótropos jararaca sul também, e a cobra coral, a serpente coral, que é essa. Tá aqui, né? Isso. Essas são as que a gente tem mais aqui na nossa região. E são muitos casos de intoxicação e rendimento corpo? É, como o Pablo estava falando, no verão aumenta porque é multifatorial a questão desse aumento das intoxicações com serpentes, principalmente no verão. Por conta do período reprodutivo delas, que coincide lá, começa na primavera e dura todo o verão, a desova ou o nascimento dos ovos é mais ou menos após fevereiro, março, então a gente tem casos até meados de maio ainda é possível ter casos, né, com serpentes porque elas estão mais ativas, tá nascendo os filhotes, né, estão mais ativas no período da reprodução, se alimentam mais, fazem, como tá quente, elas fazem mais troca de energia ali com, de calor com o ambiente, e então elas estão mais ativas. E o ser humano também tá mais exposto. Sim, faz trilhas, passeia muito, sai de casa, e tá mais sujeito a isso. Na área rural também, que na maioria dos acidentes é mais com a população, né, agricultores na área rural, esse agricultor também tá mais na lida com a lavoura, porque a própria vegetação cresce mais rápido também no verão, então isso acaba, eles ficam mais expostos. O que fazer ao ser picado por uma cobra? Então, no caso das serpentes, de qualquer animal peçonhento, na verdade, né, com exceção das águas vivas, o ideal é sempre lavar o local apenas com água e sabão, não colocar nada sobre a picada. Vinagre, álcool, nada disso? É, nada, absolutamente nada. E se encaminhar, né, pra um serviço de atendimento hospitalar. Se possível, levando o animal que causou o acidente junto. A gente fala se possível porque, às vezes, né, dependendo da circunstância em que tá, não vai dar ou vai criar um risco maior ainda de levar uma segunda picada. Então, a gente orienta, né, agora com tantas tecnologias que a gente tem aí, tirar uma foto, né, e encaminhar pro nosso serviço. Ligando pro 0800, a gente faz a orientação de como essa foto deve ser encaminhada. E com a foto, a gente consegue fazer a identificação, saber se é peçonhento ou não, porque existem outras serpentes que não são peçonhentas, a maioria não é peçonhenta, né. Então, é, e se aí não é peçonhenta, veja, os dobramentos serão bem, né, melhores, porque daí a pessoa vai só lavar com água e sabão, vai... Não vai perseguir até a humanidade de saúde, por exemplo. É, talvez precise pra fazer a avaliação da vacina antitetânica, que é preciso porque a boca do animal tem bactérias, né, que podem infectar ali o ferimento, porque mesmo não sendo peçonhenta, ela vai ferir, vai, né, vai haver uma perfuração, sangramento. Então, tem que ter um cuidado da infecção, mas não por veneno, se ela não tiver, se não for um animal peçonhento. Quais são os sintomas na hora que você é picado por uma cobra, né? Essa reação, ela é rápida na hora? O que pode acontecer com a pessoa e em quanto tempo? O tempo, ele depende, né, vai depender da reação da pessoa, da quantidade de veneno inoculado, mas, assim, a bótropos, por exemplo, ela tem uma reação mais local, então vai causar um edema, um inchaço, uma dor, né, um sangramento no local. E a coral já não é um veneno tão de ação local, é um veneno de ação mais neurotóxica, então o paciente, ele pode sentir mais sintomas de neurotoxicidade, com falta de ar, insuficiência respiratória, dificuldade na fala, nos olhos, as pálpebras caízes, que a gente chama de oftalmopurgia, né, alguma coisa de esmaptose. Doutor Pablo, tem pessoas também que, a gente, relatam, né, casos de pessoas que são morridas por cobra e elas colocam um garrote, fazem alguma, um torniquete, nada disso? Nada disso. A única coisa é tentar, assim, fazer o mínimo de esforço possível para não acelerar a circulação e a distribuição de veneno, manter o membro mais elevado e procurar o atendimento. Quer dizer, na questão da jararaca, o mais importante, que em termos de serpente é o principal, é o acesso mais rápido ao soro para o soro inativar o veneno e o mais rápido possível. Então, é uma questão, o tempo importa bastante, no sentido de, quanto mais rápido aplicar o soro, menos chance de complicação nos rins, menos chance de complicação no local, menos chance de hemorragias que afetem outros órgãos. Então, mas não se deve tentar furar, tentar extrair veneno, não se deve evitar atividade física. Então, se estiver em trilha, o ideal é ser resgatado na trilha ou até ser ajudado por outros para não fazer muito esforço físico e de maneira nenhuma garrotear ou tentar se segurar no local, porque isso só piora o quadro. Excelente. E além das cobras, o que mais chama a atenção em Santa Catarina? A gente tem casos de aranhas, escorpião. Isso, as serpentes, então, que a gente falou, aí tem as aranhas, escorpião, que no nosso caso é o amarelo, não é uma espécie que seja de Santa Catarina, mas já chega por transporte, por caminhão de fruta, verdura, acaba vindo para... Ele é mais da região sudeste do Brasil e é uma das espécies que está mais envolvida com os casos graves no país. E já temos regiões aqui em Santa Catarina que ele apareceu, inclusive causando acidente. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com o escorpião amarelo. Então, atenção, escorpião amarelo, aqui a gente tem aranhas, quais são as... Das aranhas, aí a gente tem a aranha armadeira. É uma aranha também muito comum aqui na nossa região. Ela tem esse nome de armadeira, o nome científico é foneutra, mas ela tem esse nome de armadeira porque ela levanta as duas patinhas da frente para se parecer maior. E é um animal que também provoca bastante casos, embora a maioria sejam leves. Mas existe uma importância na questão de... Crianças e idosos podem ter agravamento dessa intoxicação. E aranha pequenininha também é perigosa? É a aranha mazom, né? Acho que ela está aqui na nossa plaquinha aqui, é essa menorzinha. Essa sim, ela tem um veneno que causa uma necrose no local da picada, né? E é mais comum nas regiões mais frias. No litoral ela não é tão comum, embora já foi encontrado, né? Mas é mais comum nas regiões mais no interior de Santa Catarina, sim. Então as pessoas devem ter cuidado em casa, colocando... E aí os cuidados, né? De um modo geral, com o animal peçonhento, é não deixar ao redor de casa, né? Nos entornos da residência. Retirar entulhos, restos de construção, coisas que possam facilitar o abrigo desses animais, deixar limpo, né? A grama, se tiver bem aparada, da poda nas árvores, não deixar folhiço, né? Restos de folha acumular no terreno, aquelas árvores que podem estar sobrecaindo sobre a casa para ter o acesso ali desse animal para dentro de casa. E dentro de casa, a vistoria, a limpeza, a mudança ali dos móveis, do lugar para poder, né? Ter uma área mais aberta, limpeza dos armários, remoção das coisas dentro de casa também porque o animal, quando entra dentro de casa, ele não vai se abrigar ali para sempre fazer um ninho, não é? Pelo menos no caso das aranhas, não. Na aranha marrom, sim. Ela é uma aranha mais doméstica, né? Mas na aranha armadeira, aquela maior, ela vai passar por ali só para se esconder ou procurar abrigo. Então, quando tem muita chuva, por exemplo, no período chuvoso, ele pode aparecer mais animais nos arredores de casa ou até mesmo dentro de casa. Então, tem que cuidar dessa parte aí. E se é uma região de encosta, uma região próxima de mata, se é uma região rural mesmo, né? Se tem muita proximidade com a vegetação, os cuidados seriam a tela na janela, se for o caso, aquelas barrinhas na soleira das portas. No caso dos escorpiões, em áreas que estão aparecendo, áreas urbanas, né? A gente orienta a utilizar uns ralos que fecham, né? Porque eles podem vir pela tubulação, né? Então, sacudir bem o calçado, roupa antes do uso, né? Principalmente as que ficam mais em áreas externas, né? A gente fala isso, às vezes pode não ser muito usual para as pessoas, mas na área rural, por exemplo, geralmente o agricultor deixa a sua roupa de trabalho fora de casa. Então, sempre, né? Ter esse cuidado antes de usar, botar o sapato, colocar a roupa. Não custa nada, né? É uma prevenção. Está sendo a orientação, não é para que as pessoas matem indiscriminadamente os animais, né? Não é isso. Então, é bem importante essa pergunta, porque os animais peçonhentos, como todos os outros animais, eles têm uma importância na natureza, para o equilíbrio ecológico, eles servem de alimento para algum outro animal e se alimentam de outros animais igualmente também. Então, matar o animal silvestre, primeiro que é previsto na lei que tem uma proibição para isso. Claro que nos casos de infestação, tem toda uma orientação para ser feita essa coleta ou até a morte desses animais, se for necessário. Mas é importante a população saber que esses animais, eles têm uma importância na natureza. Inclusive, os venenos dos animais peçonhentos, eles não estão totalmente elucidados ainda. muita coisa, a pesquisa em cima desses venenos, ela é uma pesquisa contínua, ela acontece continuadamente e muitos desses venenos, eles são utilizados até para pesquisa em medicamentos, em fármacos, que ainda estão sendo pesquisados. E o soro antiveneno, que é o tratamento para os acidentes com um animal peçonhento, eles são feitos a partir do veneno desses animais. Então, por isso que é importante a preservação desses animais na natureza. Dr. Pablo, outro trabalho bastante relevante que vocês fazem é com relação aos agrotóxicos. Nós temos em Santa Catarina muitos casos de envenenamento, intoxicação por causa do uso desses produtos? Sim, tanto de forma aguda, eles são, junto com os medicamentos, um dos principais agentes que a gente atende de forma aguda, ou seja, a pessoa se expõe, principalmente os agricultores, e tem sintomas de uma intoxicação e a gente ajuda no manejo disso. Mas o problema dos agrotóxicos mais graves é a questão da toxicidade crônica. Aqui todos nós estamos expostos. Os agricultores estão muito mais expostos, porque eles estão lidando, respirando esses produtos no dia a dia, estão em contato com a pele, com esses produtos no dia a dia, eles sofrem muito mais em relação a câncer, em relação a várias doenças neurológicas, em relação a várias alterações hormonais. Mas todos nós estamos cada vez mais expostos a resíduos de agrotóxicos nos alimentos e na água, principalmente. E isso tem gerado problemas de saúde muito importantes. Os agrotóxicos são um dos principais produtos químicos aos quais nós estamos expostos, junto com outros produtos químicos, com plásticos em geral, com produtos de higiene e limpeza em geral, uma série de metais contaminando alimentos, que têm gerado todas essas doenças degenerativas do envelhecimento que a gente está vendo. Alzheimer, doença de Parkinson, várias alterações de tireoide, várias alterações endócrinas e câncer em todos os órgãos conhecidos. Então, um dos nossos trabalhos é alertar tanto profissionais de saúde quanto a população, quanto ao que a ciência vem mostrando que esse uso excessivo de agrotóxicos vem causando tanto em termos de intoxicações agudas, mas principalmente em relação a essa intoxicidade crônica que não dá sintomas na hora, que as doenças vão aparecer anos depois. Muitas vezes você não cuida hoje porque não vê o efeito hoje. Exatamente. Não sente. Acha que aquilo, só que aquilo dia após dia, mês após mês, ano após ano, termina numa doença e a gente tem tentado colocar isso das mais variadas formas no nosso website e em várias palestras sobre os efeitos que a ciência está mostrando, que isso vem causando na população e que a gente realmente precisa reduzir e racionalizar o máximo possível a utilização desses produtos químicos que são toxinas. Eles são toxinas feitas para matar insetos, para matar plantas e acabam afetando a nossa saúde de uma maneira muito pior do que sempre se supôs. Então, um dos nossos serviços é esse, de alertar essa parte que afeta todos de forma democrática porque todos nós precisamos comer e todos nós precisamos tomar água todos os dias. Então, quer dizer, o que a gente pode fazer com relação a isso? Tomar um pouco mais de cuidado na hora da compra dos alimentos e também, por sua vez, os agricultores tomarem mais cuidado na hora da produção? Nós podemos privilegiar aquele agricultor que não usa agrotóxico ou usa menos agrotóxico, que está se preocupando com a qualidade daquele alimento que ele está vendendo. Nós precisamos cobrar das autoridades medidas para reduzir esse uso desenfreado dessas substâncias tóxicas que contamina o ambiente e os nossos organismos. Nós precisamos tomar partido nessa história para poder mudar a realidade. Pessoal, infelizmente, o nosso tempo está encerrando. Vocês gostariam, de repente, de deixar uma mensagem, uma orientação para as pessoas, então? O Ciatox está lá de portas abertas. Vamos usar o serviço que, lembrando, é um serviço gratuito, né? Não só para intoxicações agudas, mas para dúvidas em relação a esse produto que pode causar problema para a saúde. O nosso atendimento é pelo telefone, pelo 0800. Precisa ligar realmente para poder ser atendido. E a gente está à disposição para todas essas, desde a pessoa em casa que quer tirar uma dúvida até o profissional de saúde que precisa de uma orientação em relação a como tratar aquele paciente. Basta ligar e vai encontrar do outro lado pessoas habilitadas, profissionais qualificados para atender e dar toda a orientação que a pessoa precisa sobre como proceder e evitar um problema maior, né? Isso mesmo. Pessoal, muito obrigada por ter trazido tantas informações relevantes aqui para a gente. Um bom trabalho e sucesso ainda maior para vocês. Obrigada. Nós que agradecemos. E assim a gente vai encerrando nossa saúde que hoje falou sobre o Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina, referência na área de toxicologia. A você, muito obrigada. Até uma próxima. Música 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 Música